Por que esperar que os homens preferem mais? Não preferem não, amor. Eles têm mais curiosidade. É uma questão de curiosidade, é uma questão do proibido, daquilo que não é permitido. Mas não é porque, tipo, lá pode ser mais apertadinho do que... É porque nunca pegou uma xareca pomparista, né, amor?